Bandeira de Rael De Rael, de Rael, de Rael, de Rael Quatro anos na alta, o fusão do Torra O meu mano BG, atirindo o sombrão Muxou o TH, cortou o safadão Cortou o safadão, cortou o safadão E quem tenta aqui, vai embule metal O fusão do Maisena, já até virou Lindau Vou falar mais uma vez, e eu vou repetir Matamos cinco no miolo da Maragogi É a melhor gestão, fede o melhor produto Tropa do Manarão, do Mano, do Rei, do Fumo Eu sou TCP Purim, eu não tenho mistura Dota virou datim, o sum virou pelúcia Sou TCP Purim, eu não tenho mistura Dota virou datim, o sum virou pelúcia Bandeira de Rael De Rael, de Rael, de Rael, de Rael Quatro anos na alta, o fusão do Torra O meu mano BG, atirindo o sombrão Muxou o TH, cortou o safadão Cortou o safadão, cortou o safadão E quem tenta aqui, vai embule metal O fusão do Maisena, já até virou Lindau Vou falar mais uma vez, e eu vou repetir Matamos cinco no miolo da Maragogi É a melhor gestão, fede o melhor produto Tropa do Manarão, do Mano, do Rei, do Fumo Eu sou TCP Purim, eu não tenho mistura Dota virou datim, o sum virou pelúcia Sou TCP Purim, eu não tenho mistura Dota virou datim, o sum virou pelúcia Alá, 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 alá Tropa mais famosa, tropa dos cria Mete, filho